Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez foi pedido novamente por vocês, e é o Neo Geo Battle Coliseu Jogo aí que foi lançado para o Playstation 2, e hoje nós vamos conferir ele Vamos comigo? Então vambora! Estamos aí na pré-título, vamos embora então Bom, esse game tem dois modos de jogo, o modo arcade que eu não gosto muito particularmente Porque é um tipo de jogo, tipo survival, assim, porque você tem que passar nas fases E você tem direito a comprar algumas coisas, como encher o sangue, encher a barra de especial, ganhar tempo E é tudo muito limitado, e é meio bugadão o negócio, porque às vezes vem, você enfrenta dois caras Às vezes enfrenta quatro, particularmente eu não gostei muito não É um modo bem confuso, bem estranho, e eu não gostei muito não Eu prefiro jogar o modo TAG, que é esse que vocês estão vendo ali Que é um modo que é puramente X-Men vs Street Fighter Você tem dois personagens, na máquina também, e vocês podem trocar a hora que quiser, quantas vezes quiser Bom, vamos jogar no modo TAG mesmo então, vamos lá? E aí temos o Pantheon de personagens, temos muitos jogos de diversos jogos da SNK Inclusive alguns jogos 3D da série King of Fighters, Samurai Shodown E os outros cancelares, como o Mudman, que vocês estão vendo, do World Heroes É, no Rotaro, do Garou, o Mark of the Wolves Mr. Big, do Arch of Fight Mas vamos jogar com o King E a Shiki Vamos lá? E aí começou, vamos enfrentar o Marco do Metal Slug Esse jogo é interessante pra ver se junta, opa, muitos personagens de jogos que não são de luta também Hum, já começou querendo apelar, desgraçado, apelar tua mãe Isso Ah, não pergou Olha o choro aí do Hellbound E aí vamos trocar pra ver, né Um pouquinho da Shiki Ah, pegou Ela é muito boa Ela, essa personagem, ela é o Yumba, do Samurai Shodown, 3D, né Samurai Shodown, que é no 3D Pegou Muricão Show Ela também apareceu Ai, não é se ver se é caos Matado Ai, caramba, o Chico do Metal Slug Ó, boa O que tinha acontecido? Tem alguns especiais que consome dois parques, os outros consomem apenas uma Você tem que dar uma conferida, né, pra ver quais são quais Quais você pode usar e quais são os melhores pra usar em cada momento, né É um jogo muito bacana, é um jogo que eu gosto muito Esse jogo também foi relançado no Xbox 360, um tempo depois, né Uma versão de gráficos levemente melhorados, né Pseudo HD Mas a versão do PS2, ela faz muito bonito, como vocês estão vendo aí Os gráficos são muito bons Tem até algumas fases que usam gráficos poligonais Eu não sei qual a placa que esse novo joga Eu acho que é a Atomis Wave, né Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija aí, tá bom Eu acho que é da Atomis Wave Essa personagem é muito boa, cara Ai, meu Deus Vai ter uns pombinhos maluco, um monstruoso Isso Ai, pegou Vou botar aqui um pouquinho Que é bicho, né, cara, qualquer versão Não matou ele Um, tomei O jogo tem uma dificuldade bem agradável Até você chegar no chefão final O chefão final É aquele do King of Rider 97 Vocês vão ver porquê E ai, continuando, né Tava falando esse jogo aqui Ele tem um chefe final bem difícil Ele poderia entrar facilmente Num vídeo como aquele que eu fiz, né Os dash é coisa impossível Nos jogos de luta Inclusive eu tô pra fazer a segunda parte daquele vídeo Eu acho que ele deve entrar nesse vídeo Porque ele deu muito trabalho pra matar Aqui nos meus testes, né Antes de fazer os vídeos Geralmente eu tento fazer um teste Porque eu jogo O jogo do começo ao fim De uma estreia andada Até pra lembrar mesmo que eu conheça o jogo Porque às vezes a memória afetiva te engana Então é sempre bom você jogar de novo Pra ver Ah, não tem boa Então você tem que jogar Rejogar de novo Pra poder rever a jogabilidade Pra poder sentir de novo Pra ver se você não tá Ah Não tá sendo enganado Que eu sou a memória afetiva Ai caramba Essa personagem é muito boa, cara É muito maneiro É a Marmelo Desde o SBC Caucho Tomou Vamos fazer o especial nela Vai tomar Tomou Uou Muito boa Esse especialzinho era muito maneiro Tá morrendo Ah, meu amor Desgraçada Ah, tava longe Que é o peso dela Tron Não, eu não fiz Pensei que eu tinha tomado Eu sou luta otário Matei Vamos enfrentar o Aomaru Conhece ele? Não, ele nem conhece Mas ele tem que conhece não Aomaru Ah Já pode ficar bonito Galera, eu tenho que falar novamente né Que Pra galera ter um pouquinho de paciência com essa série Porque eu tenho um volume muito grande de pedidos As pessoas me pedem muitos jogos Porque joga tal jogo O joga tal Então o volume de pedidos é muito grande E além dos pedidos né Eu tenho que fazer também aquilo que eu acho que eu devo fazer também Porque tem esse volume muito necessário também É apresentar muitos jogos Que a galera Pouca gente talvez tenha conhecido Então eu tento trazer uma mescla Daquilo que eu quero trazer Com os pedidos de vocês Então eu peço que a galera entenda um pouquinho se o seu pedido Demorar um pouco pra ser atendido, tá bom? Mas não desanime Todos os pedidos vão ser atendidos A gente tem muito tempo né O que não vai faltar é tempo pra gente fazer todos os pedidos da galera aí, tá bom? Só tem um pouquinho de paciência que a gente vai ver cada um deles Preciso que a galera entenda né Que uma edição de vídeo, por mais simples que seja Ela demanda algumas horas Entendeu? Então tipo assim, esses vídeos dessa série Seria... O objetivo dela seria pra poder criar bastante conteúdo no canal né Porque se eu só fizer vídeos com muita edição Pô, o canal vai ser muito prejudicado pela quantidade de vídeos que eu vou poder apresentar Então essa série aqui chegou pra tentar ajudar nesse sentido né Eu poder criar uma regularidade no canal Até porque o jogo de luta é uma coisa que a galera, que todo mundo gosta né Pelo menos quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou fã E a maioria da galera que acompanha aqui o canal também é muito fã de jogos de luta Então essa série chegou com esse objetivo Que me permitir fazer uma regularidade de vídeos né Mas por mais simples que os vídeos sejam Eles demandam algum tempo pra ser produzido Ai caramba Pra ser produzido Então... Mesmo uma série que seria teoricamente vídeos mais simples Ela demanda algum tempo pra ser criado cada jogo né Cada vídeo desse aí Com o jogo de luta que eu jogo até o final né Vocês vêem, eu gravo, eu mostro inclusive os continuos que eu dei Eu não tapeio né Eu mostro inclusive os continuos que eu dei 3, 4, 10 continuos Vocês vão ver isso tudo aqui no vídeo né É uma coisa real mesmo Eu matei bonito agora hein Esse jogo tem um feeling muito forte de King of Fighters 2003 Praticamente a jogabilidade é a de King of Fighters 2003 Pra mim né Eu sinto muito isso quando eu jogo esse jogo aqui Eu sinto muito aquele feeling de estar jogando King of Fighters 2003 Mas com essa galera louca aí toda né Esse Cyber 1 eu não estou lembrando de onde que ele é Você sabe o garotinho ali ó Pilotando ele pelo lado de fora Um dronezinho ali voador né Vocês estão vendo? Se você sabe de qual drone que ele é esse personagem Diz aí nos comentários Eu não estou lembrando de onde que é Eu vi o tag boladão do real boss não Esse é o tag do Garou Aquele que não tem o Raiz Empacto né Não Tá perua Não vai matar mas vai tirar o Monsanto Vou botar o King Sai o tag Esse tag do Garou Ele perdeu força justamente porque ele não tem o Raiz Empacto né Inclusive tem o personagem de novo Rock Howard Que tem o Raiz Empacto do Terry Mas o próprio Terry não tem né Teoricamente ele ensinou algumas técnicas pro Rock Mas parece que ele esqueceu as técnicas que ele ensinou pro garoto né Muito legal esse jogo aí também Então o cara desse ele vai aparecer no canal Garou Mark of the Wolves E agora chegou o chefão final que eu estava falando cara Esse cara é muito difícil Esse é uma das coisas que me irritam um pouco nos jogos da SNK Porque eles criam um jogo com uma dificuldade assim mais ou menos mediana Você joga um jogo de boa Na moral né E chega o chefão final é uma roubalheira sem tamanho cara Pô vocês já viram isso né O Goenix O Rugal Você joga o jogo na moral Chega ali tranquilo Chega no Rugal Chega nesses chefões aí né Você toma fumo cara E aí é a mesma coisa E aí como eu falei né O chefão do King of Fighton 97 Lembra dele? Vê se não é Caramba Só que ele foi uma mistura do Goenix Não Não sei 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 Não persone Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Meu Deus! Eu tenho pelo menos um! Gente, esse bicho aqui é uma roubadeira pura! Olha só, cara! Puxa no chão! Estou roubado de mágica! Deixa eu bater eles, graças a Deus! Espero que ele lança 3, cara! Magia no chão, no mesmo lugar! Pega 3 tempos! Isso aí, quando a gente consegue bater nele... Meu Deus! Falta muito, cara! Ou ele defende, ou ele dá counter, ou ele joga uma magia na tua cara! Impossível, cara! E vamos de novo! Vamos ver o que é que dá! Quase não tem reação, cara! Ah! Não acredito, cara! Meu Deus! Deixa eu bater, desgraçado! Meu Deus! Consegui, mano! Na sorte! Cara, não tem de sangue com ela! E é isso aí, galera! Com esse finalzinho genérico aí, horrível! Eu vou me despedindo de vocês! É... Se você gostou, deixa o seu like! Se não está inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva, tá ok? E não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse jogo, se você conhecia, se você gostava, e que outros jogos você gostaria de ver nessa série, tá ok? Galera, agradeço quem assistiu até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!